a missão ainda boa cabeça explodindo né mano deixar meu filho agora que acabou de nascer não sabe que eu chorei pra caramba minha esposa ali também ó eu falei comigo porque sabe né que eu preciso dela nesse último momento sim mas é isso mano é o que a gente tem que fazer infelizmente né a gente tem que sangrar na batalha e vamos à batalha então sangrar um pouco fazer o título para o meu filho se Deus quiser aí uma coisa que eu já te falei né e não é só por você né é por vocês é uma coisa que eu aprendi na prática que a hora que a gente tem que sair do menino e entrar o homem e aí o menino morre ele pode até tá ali mas ele fica guardado que o homem tem que brigar entendeu e hoje você é o homem sacou a minha presença a minha missão é tá no teu corner ali ó mas você que é o frente entendeu só que eu tô ali tô na sombra sacou mas eu quero que você abrace isso com responsabilidade com respeito também que tem que ter respeito para lidar com isso sacou é você respeitar o processo respeitar o corporativo respeitar para onde você tá indo respeitar a tua história que quando você estiver lá tá representando isso aquele menino que tem que ver lá do Acre que ninguém de repente pô o que que vai ser ai tem um corpo legal não agora aquele que ia ser ele é só que aí você que tem que traçar o caminho para continuar mostrando que está sendo tudo entendeu então esse é o momento de você realmente provar isso porque isso vai estar registrado quando o filho começar a crescer ele é meu pai eu tenho certeza que ele vai falar isso então a semente que você plantar agora é referência do futuro dele eu falo isso assim como um filho que não tem um pai porque até hoje eu lembro do meu como referência para algumas coisas não foi bodybuilder nunca entrou na academia mas ele era um exemplo pra mim porque meu pai então ele me ensinou muita coisa na vida não nas palavras mas com as atitudes com discernimento consegui captar as atitudes dele boas e trazer pra mim eu sou um cara que eu falo demais meu pai mal falava um A mas ele abria a boca na hora certa tomava decisões certas e ali eu fui aprendendo então hoje você também é esse cara você é esse pai eu não sou pai mas eu posso imaginar como deve ser essa sensação então abraça isso em respeito a tua história tua esposa a ele que está em casa porque assim quando eu passei a perda dos meus pais pelo esportes sempre quando eu pensava em falhar ou tinha alguma crise psicológica podendo assim de repente desvirtuar do meu objetivo eu pensava assim cara eu enterrei meus pais por isso é justo eu errar agora é justo eu falhar agora é justo eu perder a estribeira agora não é então qual é o teu pensamento que eu acho cara deixei meu filho em casa eu deixei lá eu podia estar lá eu vim pra cá então vou fazer essa porra até o final meu irmão posso estar caindo no chão meu irmão de fome de sede mas é pra ele é isso que eu quero de tu você entendendo isso cara cem por cento que a gente vai estar junto até o final só isso que eu quero de você é isso que eu quero de você